Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma reclamação do site Reclame Aqui referente ao cartão de crédito Ouro Card Fácil. Eu tenho trazido esses vídeos com reclamações porque às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a sua também e de alguma forma pode ajudar, né? Porque o Banco do Brasil, apesar de não ter uma pontuação tão boa no Reclame Aqui, eles respondem os clientes e eu também vejo que são respostas bem padrão, né pessoal? Mas de qualquer forma pode ser útil até pra gente conhecer um pouquinho mais, né? Sobre as situações daquele cartão ou banco. Bom, o site Reclame Aqui é um site de reclamações que você vai encontrar reclamações de todas as empresas, lojas, bancos, instituições financeiras E que eu sempre indico as pessoas pesquisarem antes de comprar, antes de entrar, escolher um cartão, um banco Porque assim, é uma plataforma pra você ver quais são as principais reclamações que pode ter, né? Nesse site Então, isso pode fazer você avaliar, né? Realmente o que combina pra você, pro seu estilo de vida Se realmente aquelas reclamações não te incomodam, se te incomodam Também, claro, né pessoal? Vamos deixar claro que não vai existir empresa que não tenha reclamações Porque todas as empresas têm alguma reclamação Mas você pode avaliar se as empresas respondem, quais são os motivos das reclamações, enfim, tudo isso, tá? Então, a reclamação de hoje é referente ao limite do cartão É uma reclamação que foi feita de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, tá? Meu nome é Carla da Silva Eu tenho o cartão de crédito Ouro Card Fácil do Banco do Brasil O limite dele é de R$ 1.058 Faturas, todas pagas Aí decidi virar correntista do Banco do Brasil Aí gera um outro cartão automaticamente Só que tem um problema Mesmo com as faturas pagas, não voltou o limite E ainda colocar o meu limite de R$ 1 nos dois cartões Por favor, né? Meu limite é R$ 1.058 Vamos à resposta da empresa Olá Carla, espero que esteja tudo bem contigo e com sua família Olha eles tentando ser humanizados, né? Pelo que verifiquei, existe fatura em atraso que precisa ser regularizada Não identifiquei pagamento de fatura do seu cartão Oriento comparecer em sua agência de relacionamento E apresentar os comprovantes de pagamento de suas faturas Para que possam providenciar a regularização Após a regularização, oriento que efetue a atualização de seu cadastro E solicite nova análise de crédito Para que ocorra a concessão ou manutenção de qualquer tipo de crédito O Banco do Brasil utiliza-se de metodologia que considera vários pontos A política de crédito do Banco do Brasil Prevê que o cliente deva ser analisado em sua capacidade econômico-financeira Histórico, cadastro, endividamento do sistema financeiro nacional, entre outros Para que lhe seja atribuído um risco e um limite de crédito Que deverão amparar as operações a serem contratadas a partir daí Essa análise é realizada de forma periódica e automatizada pelo sistema E pela qual a instituição financeira tem a prerrogativa de analisar E decidir pela sua aprovação ou não Por gentileza, não esqueça de fazer avaliação no site do Reclame Aqui Selecionando minhas reclamações e depois responder avaliar Pois a sua opinião é muito importante Depois disso ela passou também os contatos ali do atendimento Bom pessoal, quando eu trago uma reclamação A gente não tem como saber os dados do cliente Então pode ser que realmente a pessoa esteja com uma pendência Assim como pode ser que não Mas de qualquer forma O que eu vejo que tem acontecido bastante Analisando algumas reclamações É que muitas pessoas vão solicitar um novo cartão Do Banco do Brasil Ou viram correntistas e acabam perdendo crédito Porque o que acontece, quando você vai solicitar um novo serviço financeiro Eles refazem a sua análise E se eles percebem que não é dentro do que eles querem Eles podem tirar o seu limite de crédito Então é importante você avaliar se realmente vale a pena Você fazer alguns movimentos ali na sua conta Ou solicitar outro cartão Enfim, é uma questão de você realmente avaliar Porque isso pode acontecer e eu percebi através de outras reclamações Que acontecem com bastante frequência Tá bom pessoal? E é isso, esse foi o vídeo de hoje Eu espero de coração que eu tenha ajudado Eu peço para que você compartilhe nos comentários A sua dúvida, a sua opinião, o seu relato Até para que a gente possa conversar E se ajudar referente ao assunto Tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção Um super beijo a todos E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho Tchau